Say hey, hey, Shinjen, da encrenca ele é fã Say hey, hey, Shinjen, garotinho bem tan tan Muito legal esse gacho tal, é um garoto animal Shinjen, os pais vão à loucura com tanta travessura Na escola ele só apronta, deixa a professora toda É o anjinho da mamãe, pode crer, pode crer E está sempre atrás de alguma aventura Uma travessura Say hey, Shinjen, da encrenca ele é fã Say hey, Shinjen, garotinho bem tan tan Muito legal esse gacho tal, é um garoto animal Shinjen 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 Shinjen